A conjuntura nacional é extremamente desfavorável aos trabalhadores, ao setor progressista e à própria esquerda. A direita está no poder, construiu hegemonia e governa, governa conforme seus métodos. Portanto, temos que ter pé no chão e cabeça no lugar. Não é hora de entoar canções de guerra. Agora é hora da gente cantar o Beto Guedes, cantar o sol da terra. Agora, vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão. Vamos precisar de todo mundo para combater o bolsonarismo e derrotar o bolsonarismo. Todo mundo quem? Todo mundo que defenda a democracia, a justiça social, o emprego, a vida das pessoas, o SUS e a renda para os pobres. Depois, lá no futuro, quem sabe, a gente possa ter outra trilha sonora.